Música Traz muitos benefícios, né? O turismo, a economia. Ano passado foi muito bonito, eu participei. Muitas pessoas faziam compras, né? Vinha pra se arrumar. Então o comércio de roupa principalmente ficou bem agitado, foi muito legal. Música A expectativa é boa. Criamos um pacote especial pro feijão de inverno. Estamos recebendo os artistas. A expectativa em relação ao restaurante com a praça de alimentação lá é boa. Isso empolga a gente, os vendedores e traz movimento pras nossas lojas, né? Com certeza. Uma coisa nova pra nossa cidade é trazer benefícios comerciais, como pessoas de fora atraindo, comprando no nosso comércio. Sempre é bem-vindo. Música Música Música